A natureza de Urubici é considerada patrimônio da humanidade pela Unesco. Ela faz parte da Reserva Mundial da Biosfera da Floresta Atlântica. A cidade, de pouco mais de 10 mil habitantes, se destaca pelo clima de montanha. Mas ganha o mundo no inverno, onde a paisagem fica pintada de branco e as temperaturas vão abaixo de zero. Essa época do ano é uma época de alegria muito grande para todos do treino turístico. A gente fica aguardando, na verdade a gente fica na torcida, até por dias ainda mais frios. Então é um período muito interessante, muito rico. O crescimento do turismo aqui em Urubici é latente. A gente observa isso de 10 anos para cá, ele cresceu muito mais. Essa é a cidade que mais recebe turistas na Serra Catarinense. Mais de 150 mil pessoas todos os anos. E apesar dos 3 mil leitos e das 180 pousadas, muito turista não consegue hospedagem por aqui no inverno. Foi por isso que a população começou a abrir as portas da própria casa. Mas abrir as portas da própria casa não é algo tão simples. A Márcia já faz isso há alguns anos, né? Fala para mim como que é receber tantos turistas, principalmente nesse período de inverno. Ai, maravilhoso. Maravilhoso. E eu gosto do que eu faço, né? Como é que começou a ideia, Márcia? Você já tinha uma casa um pouco maior? É um final de semana, estava muito movimentado e esquite não tinha quase pousada. Aí chegou um pessoal e queria vaga e não tinha lugar nenhum. Já não tinha hotel, não tinha pousada? Aí nisso eu estava trabalhando no comércio, perguntaram assim, onde tem uma pousada? Não sei o que, daí eu peguei e disse, olha, até tem, mas está tudo cheio. Aí deu aquele... Eu vou te ver a minha casa para você, para vocês não ficaram indo na rua. Mas são em quantos? Oito mulheres. Daí delas, dali, eu me empolguei e estou até hoje. Vamos conhecer um pouquinho dessa casa familiar da Márcia? Então vamos lá. Vamos lá. Mas Márcia, além dos quartos, eu sei que tem um espaço aqui que é bem especial, né? Que todos os turistas... Além dos quartos, além dos banheiros, suítes... Você adaptou até a casa para estar recebendo as pessoas, né? Sim. Como é que é isso? Ah, eu adoro, né? Tipo, porque a gente faz mais, tipo, amizade com as próprias pessoas diferentes do que a própria família da gente, entendeu? Que bom, Márcia. Prazer em conhecer a tua história. Ah, imagina, eu estou muito feliz de você estar aqui na minha casa e assim, com certeza vai ter outras oportunidades. E depois de conhecer essa hospitalidade calorosa da casa que se transforma em pousada, A gente vai em busca do aconchego no interior de Urubici. A noite vai chegando delicadamente, trazendo a exuberância da natureza e o charme que se instaura no céu. Agora a gente vai descansar, porque amanhã cedinho eu vou te mostrar o maravilhoso nascer do sol aqui, nos morros de Urubici, e continuar a nossa experiência de hospedagem e família. Apesar da temperatura baixa, o sol por aqui já sobe imponente, iluminando o relevo e aquecendo os animais, já acostumados com o clima. E é com a mesa farta que a gente descobre mais sobre esse pedacinho de paraíso que fica em Urubici. E depois desse nascer de sol maravilhoso aqui nos morros de Urubici, a gente está aqui com essa mesa farta, na pousada que realmente abriu os braços para a gente. Nós recebemos os turistas, eles vêm aqui, comem um pião com nós, nós servimos café lá, o mesmo tipo. Mas é essa forma que nós usamos a tratar o nosso turista. E a senhora usa do seu espaço, da sua cozinha, para fazer tudo isso, né? Como que é esse contato que vocês têm com o turista? É bem legal, porque o turista chega e ele sai da casa dele, né? Do espaço dele. Então ele quer dar uma continuidade, se sentir em casa, né? Se sentir bem à vontade. Como é que é você, sendo a próxima geração, já continuando aqui nos trabalhos da família? A maioria dos hóspedes, eles gostam do carisma, do atendimento. Se sentem em casa, porque desde o momento que querem fazer um passeio a cavalo, querem fazer uma pescaria, o pessoal está ali acompanhando. Realmente, um enorme prazer estar mais uma vez aqui com vocês. É um lugar maravilhoso. Agora, vamos terminar o nosso café, que daqui a pouquinho ainda tem um pinhão na braça. E se olhando daqui a natureza já impressiona, nós vamos além. E embarcados, vamos conhecer as belezas escondidas. Vamos lá. As belezas naturais de Urubici são fantásticas por si só, mas na minha opinião, com um pouquinho de adrenalina, fica muito melhor. E essa é uma opção também, né, Diego, pra quem visita aqui e está procurando um pouquinho mais de aventura. Com certeza. A gente fez uma pequena demonstração, né? Claro que a gente agora, nesse momento, não utilizamos os objetos de segurança, mas quando temos turistas na pousada, é utilizado um dos principais objetos, que é o capacete. Perfeito. Muito importante a gente destacar isso. Então, seja na tranquilidade, seja pra descansar ou seja na aventura, Urubici será um excelente lugar. Estação Pinhão Estação Pinhão Oferecimento Stock Center Lugar de comprar barato Lugar de barato